E fala galera, aqui é o Infelizinho, hoje é a hora com mais um vídeo Mola galera, deixa o like aí embaixo mano Ah, se inscreve, se inscreve no canal também Deixa o like aí embaixo Deixa o like galera Brincadeira, tô com voz galera, então Mano, mano, galera, eu não vim aqui, não vim aqui, não vim jocando na brincadeira Eu vim aqui a noite, não vim aqui fora Vamos lá Vou comer isso aí Eita galera, ai É sabor Um, dois mil 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 Agora não tente fazer isso Um, dois mil 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 Um, dois mil